Muito bem-vindos ao BMC Stock de hoje. Começamos essa semana com o mercado bem agitado. Ontem tivemos novamente um dia positivo para o nosso Ibovespa, para o nosso amado mercado brasileiro. Não só para o Ibov, mas os mercados internacionais estão um pouco mais otimistas no começo desta semana. Lembrando, principais assuntos que serão discutidos daqui até quarta-feira, até as três horas de amanhã. Decisão de política monetária pelo Banco Central lá dos Estados Unidos, o Federal Reserve. O Comitê de Política Monetária começa a reunião hoje, se reuniu hoje, claro, e vai terminar só amanhã para anunciar a nova política monetária dos Estados Unidos. Nós tínhamos ainda certa dúvida se teríamos uma manutenção no intervalo de juros, um novo aumento no intervalo de juros para os Estados Unidos, e os dados divulgados hoje para a inflação, o CPI norte-americano, parece que colocaram prego nesse caixão, bateram o martelo pela manutenção, pelo menos aos olhos do mercado. Lembrando sempre aos olhos do mercado, o Federal Reserve, o FONC, o Comitê de Política Monetária do Banco Central norte-americano, pode nos surpreender amanhã. No entanto, os dados de inflação que foram divulgados hoje pela manhã indicaram um aumento de 0,1% na inflação, no entanto, um aumento abaixo das expectativas. As expectativas giravam ali em torno de 0,2%. Não é muito abaixo do estimado pelo mercado, não é aquela surpresa positiva que nós normalmente enxergamos quando os dados em muito, em disparidade com o que o mercado projetava. No entanto, é sim um sinal, pelo menos, de desaceleração do número cheio da inflação e um incentivo a mais para o Banco Central tomar essa decisão de política monetária pela manutenção do intervalo nos juros. Os mercados já precificavam isso ontem, continuam precificando hoje, ou seja, dois dias consecutivos de altas para o mercado norte-americano. Neste momento, nós temos os três principais índices dos Estados Unidos em patamar positivo. Dow Jones, 0,56% de alta. O índice S&P 500, 0,67%, também em patamar positivo. E o índice NASA, que 0,66% de alta. Era esperado que isso estimulasse ainda mais os investidores internacionais a buscarem mercados emergentes, como é o caso do Brasil. No entanto, no dia de hoje, nós temos aqui alguns ativos que ganhavam valor no dia de ontem, ganhavam bastante valor durante esses últimos pregões. Lembrando, tivemos sete pregões consecutivos de alta para o Ibovespa. Saímos aqui da região dos 106, 107 mil pontos, até atingirmos os 117 mil pontos em sete pregões, praticamente aqui, sem nenhum recuo, sem nenhuma devolutiva desse valor acumulado. Temos, neste mês, apenas de junho, 8,10% de alta. Ou seja, mais de 8% de alta para o nosso principal índice acionário, sem nenhum dia negativo. Era de se esperar que o Ibovespa fosse corrigir um pouquinho, pelo menos em alguma hora. Ainda não temos a confirmação se hoje, esta terça-feira, será um dia de correção para o nosso principal índice acionário. Por enquanto, nós perdemos 0,2% de valor, 117 mil 104 pontos para o Ibovespa. No entanto, já vimos esse Ibovespa em patamar positivo, alguns ativos ganhando um pouquinho mais de valor. Tudo pode mudar até o finalzinho do dia, até o fechamento do pregão. As movimentações mais grossas, aquelas movimentações mais relevantes, elas costumam acontecer na parte da manhã, no comecinho do mercado. No entanto, claro, podemos ter uma surpresa ao longo do dia e esse sinal se inverter. Então, por isso, você deve acompanhar em tempo real aqui a programação da BMC News, que traremos todas as atualizações para você, investidor, que está nos acompanhando neste momento e que vai nos acompanhar até o fechamento do mercado, até as 5 horas da tarde, no nosso close. Então, claro, temos agora essa atualização em tempo real. No entanto, até o final do dia, teremos um jornal com todos os grandes acontecimentos aqui do nosso mercado nacional e internacional. E também, claro, o apanhado geral do Ibovespa, do dólar e dos principais índices, tanto norte-americanos quanto europeus. Eu mencionava a Europa. Nós tivemos dados do mercado de trabalho do Reino Unido, dados mais fortes do que o esperado, que coloca ali dois pés atrás do investidor, que está muito preocupado com a inflação, pelo menos para o mercado europeu, não só para o Reino Unido, mas também para a União Europeia como um todo. A própria Alemanha sofre ainda com esses dados de inflação. Lembrando, teremos decisão de política monetária também para o Banco Central Europeu nesta semana, na quinta-feira. Então, fique atento, você investidor. Duas decisões importantes. A de amanhã, a mais importante da semana, a tomada de decisão de juros lá para os Estados Unidos. E na quinta-feira, nós devemos ver um novo aumento nos juros europeus, nos juros para a União Europeia. No entanto, o mercado está menos olhando para o valor final ali do intervalo de juros e mais olhando para declarações de membros do Comitê de Política Monetária lá do Banco Central Europeu, que podem ser indicativos de em que momento devemos ver esses juros se arrefecendo, perdendo um pouco de força ou até se estabilizando para o mercado na Europa. Então, neste momento, nós já temos as principais bolsas europeias com as operações encerradas. DAX na Alemanha fechou o dia em alta, 0,83% de alta para a DAX. Foods no Reino Unido, 0,32% de alta. CAC 40 na França, 0,32%. E o índice Eurostox, 0,72% de alta. Esse sentimento era misto até a metade do mercado. No entanto, nós tivemos a divulgação do CPI norte-americano. Inclusive, eu trago sempre um dado aqui interessante, que é o da ferramenta FedWatch lá do CME Group. Neste momento, o agregado do mercado, pelo menos os principais entes do mercado norte-americano, indicando 97,6% de possibilidade de uma manutenção dos juros norte-americanos. Apenas 2,4% são os dissidentes que apostam em um novo aumento, em uma nova elevação aqui para o intervalo dos juros. Ninguém está apostando na queda. Era de se esperar, claro, que ninguém apostasse na queda, pelo menos para este momento. Mais 97%, 97,6% de perspectivas, de expectativas do mercado para uma manutenção dos juros na próxima reunião, que, claro, deve se encerrar amanhã. E teremos aí, em tempo real, a divulgação dessa tomada de decisão aqui na BMC News. Podemos, claro, ser surpreendidos pelo mercado. Se isso acontecer com tanta certeza na manutenção dos juros, aí sim a gente pode ver uma bela de uma movimentação lá para o mercado norte-americano. E esse pessimismo, talvez, tomando conta aqui do nosso Ibovespa. Será que estamos próximos daquela grande correção que ainda estamos aguardando? Foi um movimento praticamente vertical aqui para o Ibov. Estamos nos 117 mil pontos. Para quem olhava para esse Ibovespa ali nos 96 mil pontos, não apostava nessa recuperação tão forte, nessa recuperação tão rápida. No entanto, estamos aqui, frente aos 117 mil pontos e alguns ativos aqui em patamares históricos, a sua cotação máxima. Um deles é Banco do Brasil. Banco do Brasil aí se aproximando, bem próximo da sua máxima histórica, que foi conquistada nos últimos dois dias, aos R$ 49,72, pelo menos ao longo do dia. Neste momento, R$ 48,87 para Banco do Brasil. No entanto, ainda muito forte. Banco do Brasil, para quem estava querendo se alocar nesse ativo, não tem nem parâmetro para fazer uma comparação, porque estamos aqui na cotação máxima do ativo desde a sua entrada na Bolsa de Valores. E claro, para quem está comprado, querendo sair, continua crescendo. O pessoal olha ali e fala, será que eu vou perder esse movimento de alta? Aí fica aquela grande indecisão. Quando atingimos esses patamares históricos, é realmente muito difícil para tomar uma decisão de investimentos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre como atuar em situações que você está ganhando dinheiro, mas pode ganhar mais, ou você quer entrar em uma jogada ali que está todo mundo dentro, ou você pode, claro, se prejudicar nesse tipo de situação. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu tenho duas notícias que eu separei para abordar aqui nesse nosso programa. Duas das principais notícias do dia, pelo menos quando olhamos para o cenário macroeconômico brasileiro e também para o cenário corporativo. Ambas, coincidentemente, relacionadas ao setor de varejo. A empresária Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, pediu ao presidente do Banco Central um sinal de que os juros vão cair. A empresária reforçou que compreendia as explicações do presidente do Banco Central, mas disse que a paciência dos brasileiros estava acabando. A gente vai dar uma olhada nessa fala, inclusive cobrando e cobrando enfaticamente o presidente do Banco Central pela queda de juros no Brasil. O varejo puxa tudo. Ele puxa a indústria, ele puxa a construção, ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu inflação. Nem sempre. Não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos dois anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, se eu estou defendendo, é por causa da pequena e média empresa. Se você olhar o nosso balanço da nossa empresa, nós temos dívida a longo prazo, apesar que o lucro, quando você joga, você joga, você respondeu o Marcelo, mas você joga o juro que tem. A despesa financeira subiu para 32% de qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso. Ainda vem efeito americano, vem efeito... Durante a pandemia, o mercado vendeu muito. Pós a pandemia, é outra realidade. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esses juros. Então, eu queria te pedir, em nome dos brasileiros, para você dar um sinal de abaixar esses juros. Mas não é 0,25 não, que é muito pouco. Você dá um pouquinho mais. Está aí a empresária Luísa Trajano, cobrando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela queda nos juros. E não é de 0,25 não. Segundo ela, tem que cair, tem que cair mais. Segundo ela, está defendendo, falando em nome das pequenas e médias empresas. Engraçado que ela inclui o Magazine Luiza como uma pequena e média empresa. Não sei se foi o que ela quis dizer aí no final das contas. No entanto, o Magazine Luiza, uma das grandes corporações aqui do mercado de varejo brasileiro, que sofre e sofre como um todo. Nós já vimos os ativos relacionados a varejo perderem valor, pelo menos quando a gente olha para o preço de tela, nos últimos dois anos. Então, a inflação, a perda de poder de compra, e claro, principalmente o custo do dinheiro, o custo do capital, está batendo pesado nas operações dessas companhias. Não é só o Magazine Luiza, mas também a Americanas, como a Via, como outras companhias desse segmento de varejo. E eu gostaria de destacar um outro ponto desse evento, que reuniu, claro, a Luísa Trajano e o Roberto Campos Neto, e outros empresários aqui brasileiros, que a Luísa Trajano diz o seguinte, ela fala que Roberto Campos Neto tem que abaixar esses juros. Roberto Campos Neto contesta, dizendo que é um remédio amargo para um problema gigantesco, que é a inflação. Segundo ele, nas palavras de Roberto Campos Neto, é um imposto que pesa no orçamento dos mais pobres, mas a Luísa Trajano criou uma solução, uma solução aqui inovadora para o mercado internacional. Acho que todo mundo tem que olhar aqui para o Brasil, voltar os olhos ao Brasil. Diz que o varejo fará um pacto com o Banco Central e não aumentará os preços. Se os juros caírem, a gente não aumenta o preço. Olha só, cancelamos a inflação deste ano de 2023, um grande pacto dos varejistas. Não sei se todo mundo vai querer aderir a esse grande acordo pela queda dos juros, mas um pacto do varejo para não subir os preços do produto, inclusive se o Banco Central começar a baixar esses juros. Muita expectativa para a reunião da semana que vem. Não sabemos ainda se o Banco Central vai cortar esses juros ou sequer vai dar indicativos de que os juros podem cair no Brasil. Inclusive, nas últimas reuniões, nós já tivemos o comitê ponderando a situação complicada da inflação no Brasil, mesmo com esses dados que vieram abaixo da expectativa no primeiro trimestre de 2023. Ainda temos dados a serem expulsos do agregado anual para o segundo semestre e que devem retomar essa força da inflação. Não que a situação brasileira se aperte, ela complique no segundo semestre. No entanto, nós teremos os dados comparativos do segundo semestre do ano passado com o corte na tributação dos combustíveis. Então, se nós compararmos, nós teremos uma inflação maior para este ano de 2023, que voltará com um pouco mais de força no segundo semestre. Então, os olhos do Banco Central estão voltados a esse tema, estão voltados à preocupação com a inflação. Claro, o foco da atuação do Banco Central tem de conter a inflação. Está começando a olhar um pouco mais também para o mercado de trabalho, mas o foco sempre foi aqui no Brasil o controle da inflação. E agora nós temos o varejo reclamando aí na figura, claro, de Luís Atrajano esses altos juros que devem cair no Brasil para reestimular não só o segmento, mas essas pequenas e médias companhias que nós temos por aqui. Inclusive, tema de juros, ele foi fundamental para essa alta nos principais ativos aqui da nossa Bolsa de Valores, pelo menos aqueles que demonstram uma forte valorização neste mês. Se nós olharmos aqui para o mês da Bolsa de Valores, mesmo que não tenhamos um número muito cheio, porque estamos basicamente aqui no comecinho do mês ainda, nós temos os principais ativos voltados justamente ao setor de varejo, a setores voltados a consumo, a setores aqui também que precisam de muito capital para financiar as suas operações, como é o caso, claro, das aéreas, o setor de turismo, o setor de atacarejo, o varejo alimentar, e também algumas companhias aqui de varejo, especificamente como Lojas Renner, Natura, essas companhias ganharam bastante força justamente por essa perspectiva de queda nos juros, inclusive se refletindo na curva futura de juros. Então nós temos um momento de certa recuperação para a economia brasileira, números acima do esperado, melhores do que o esperado, inclusive o PIB do primeiro trimestre veio bem acima das projeções, no entanto ainda muita preocupação, não só aqui, mas também no mercado internacional. Se a gente olhar para os Estados Unidos, ainda temos muitas discussões sobre os juros, temos juros históricos sendo negociados no mercado norte-americano, na Europa a gente ainda não parou de subir juros, os Estados Unidos devem parar amanhã, segundo o mercado, segundo as expectativas do mercado, mas a Europa ainda não parou e não temos perspectivas de quando vai parar. O tema inflação e juros são discutidos internacionalmente, não é só aqui no Brasil, e claro, o Brasil de certa forma sabe lidar com esses temas muito bem pelo histórico brasileiro, que é um histórico meio conturbado relacionado à inflação. Para a gente dar uma olhada nesse mercado, será que tem boas oportunidades para quem está buscando uma operação de curto prazo? Será que a gente tem um mercado amigável com os investidores? Ou será que essa alta aqui está cansando um pouquinho, não dá espaço para o investidor entrar, não tem perspectiva pelo menos para uma operação de curto prazo? Vou conversar agora com uma das maiores autoridades, eu gosto de elevar aqui os nossos convidados, João Homem, trader e fundador do SST. É um prazer tê-lo por aqui, que prazer enorme recebê-lo aqui na nossa programação, inclusive no nosso estúdio presencialmente. Muito obrigado pelos minutinhos aí dedicados à programação da BMC News e a todo mundo que nos assiste. Prazer é todo meu, é fantástico, adorei estar aqui. Espero contribuir da melhor forma. Maravilha. João, o senhor é famoso pelas operações voltadas a curto prazo, essa tensão à comunidade de traders que foi surgindo junto com a sua história aqui no Brasil. A gente já tinha uma comunidade de traders negociando aqui no mercado brasileiro, mas nunca tivemos um movimento conjunto aqui com essa força dos traders no mercado brasileiro, que vem trazendo bastante resultado, inclusive a formação do SST. Inclusive, um abraço para todo mundo que está nos assistindo lá do SST, que acompanha aqui a programação da BMC News. João, esse mercado aqui, pra muitos, pode ser um mercado muito animado, um mercado cheio de oportunidades, todo mundo ganhando valor. No entanto, quando a gente olha para operações de curto prazo, o senhor está enxergando boas oportunidades, pelo menos nesse patamar do mercado, o mercado operando da forma que está operando nessas últimas semanas? Como o senhor está observando todo esse 117, 116, 118? A gente está crescendo, está crescendo aqui verticalmente com o nosso índice da Bolsa de Valores, João. O mercado vai muito com inércia. E a gente vê a inércia acontecendo quando o mercado vai subindo, subindo, subindo e vai subindo por nada. Continua subindo e continua. Teve alguma coisa que estartou o movimento e continua. Para a gente, na questão do day trade, tanto faz. Se está subindo, se está caindo, se está de lado. É mais a questão de como o mercado está sentindo. Para o meu operacional, por exemplo, eu preciso de um mercado confiável. Eu preciso de um mercado que não esteja tenso. E esse mercado desse ano, por exemplo, vem prejudicando bastante porque está tenso o tempo todo. Acontece tudo nesse planeta, então está difícil. Mas sempre tem oportunidade. É oportunidade tanto de se ganhar como de se perder. Tem que saber mensurar bem o risco e saber o que está comprando ali de risco para conseguir o que quer. Maravilha. Especificamente, você mencionava esse mercado muito tenso. O que especificamente prejudica nessas operações, pelo menos na estratégia que o senhor adota na operação todos os dias? O que é um empecilho na hora de enxergar uma boa oportunidade de entrada numa operação de investimentos de curto prazo, de trading? Porque para quem olha de fora, está vendo o mercado aqui em alta. Você mencionou, não importa se está em alta, se está em baixa. O que importa é o sentimento do mercado, como o mercado está operando. O que especificamente o senhor vem enxergando como um empecilho para operações do mercado neste patamar em que nós estamos? Nesse sentimento geral de tensão, sempre a gente tem um assunto novo para discutir. Se não é a dívida dos Estados Unidos, é o CPI, se não é o CPI, é a tomada de decisão de juros. Se não é a tomada de decisão de juros, é o que vai acontecer com a guerra na Ucrânia. Está uma bagunça geral. O que é um empecilho, pelo menos na sua estratégia, para a montagem de uma operação? Bom, vou dar uma breve explicação. No trade, tanto quanto nos investimentos também, as pessoas colocam muita virulinha em cima de investimento, mas é tudo a mesma coisa na questão que você lida com a incerteza. Então, você tem uma variável probabilidade, a variável risco e a variável retorno. A maioria não dá certo, tanto com o trade quanto investimentos também, porque a maioria não sabe mensurar a probabilidade e nem risco, só olha para o retorno. E aí é o problema, porque no meu caso, por exemplo, eu lido com essa probabilidade, o risco e o retorno está lá na tela, mas essa probabilidade fica afetada caso o mercado esteja muito tenso, com alguma notícia ali, algum indicador para sair muito forte, ou questão de guerra. Desde a pandemia, vem acontecendo uma coisa atrás da outra, está sendo reação em cadeia. Risco de default nos Estados Unidos, é coisa acontecendo o tempo todo. Então, está difícil criar um céu de brigadeiro no mercado intraday hoje em dia, mas a gente vai se virando ali da melhor forma. Maravilha. E aí, por exemplo, você enxerga essa tensão no mercado nacional, é só para o mercado nacional, outros mercados também estão aí basicamente no mesmo ritmo, você enxerga oportunidades aqui para quem está querendo montar esse tipo de operações fora do mercado brasileiro, em outros mercados internacionais, como que você está avaliando esses últimos tempos aí do mercado fora do Brasil, fora aqui do nosso Ibovespa? Bom, o Ibovespa, o nosso mercado aqui dentro, ele é bem pequeno, ele é bem limitado ali. E lá fora a gente tem bastante ativo, bastante mercado, você pode operar qualquer classe de ativo que você quiser. Faltava um pouco de entrada, facilidade de entrada nesse mercado. Hoje em dia eu consigo ver, sim, vários mercados, vários ativos e é bem legal ver que, talvez o mercado que você opera, o ativo que você opera, está meio parado ali, está meio desconfiado, essa questão toda que eu falei de probabilidade afetada, e você vê o outro ali funcionando direitinho, os padrões ali sendo concluídos da melhor forma, e isso é muito bom, você ter opção é muito bom. E mercado é aquele negócio, a gente pode estar com o mercado bom aqui e o mercado todo ruim lá fora. Então, você tendo uma opção maior de ativos e mercados para poder operar, você consegue ver ali qual mercado está melhor para aquele dia ali, para você poder operar e tentar fazer o melhor. Aquele negócio, se a tua calçada está molhada, você tem uma porta dos fundos, pelo menos, para recorrer. Você não tem que passar ali por cima da poça d'água, você tem outros caminhos para ainda manter o seu ritmo de operação, enxergar boas oportunidades que não sejam limitadas aqui ao nosso mercado brasileiro. Porque, como você bem mencionava, nós falamos aqui todos os dias na BMC News sobre Bovespa, sobre o mercado acionário brasileiro, mas nós temos pouquíssimas empresas, se compararmos a outros mercados mais desenvolvidos do que o nosso. Inclusive, pouca liquidez, muitos ativos ali são muito líquidos, como é o caso de Petrobras, como é o caso de Vale, mas são poucos ativos que têm essa liquidez muito alta, com facilidade de entrada, facilidade de saída, que dá um pouco mais de segurança para quem está operando ali no mercado, para tentar enxergar essas oportunidades de curto prazo. Às vezes é o timing, você não consegue sair de uma operação, você acaba melando ali a sua estratégia. Então, antes a gente não tinha muita entrada, se for lá, a gente não tinha muita facilidade de entrar no mercado internacional. Olhando aqui para o nosso Profit e Proda Analógica, nós temos, claro, alguns ativos, mas sempre relacionados ao mercado nacional, sempre olhando para a Bolsa no Brasil. Há esse tipo de plataforma, eu sei que vocês acabaram de fazer um grande evento focado nesses mercados internacionais, então como é que está esse desenvolvimento, como é que foi a recepção desse tipo de possibilidade pelo mercado aqui no Brasil, João? Como eu falei, antes era difícil o acesso, você abrir conta em corretora lá fora e mandar dinheiro, ter que conhecer para onde você está mandando dinheiro, porque você não manda dinheiro para qualquer lugar. Sem contar a questão de taxas e tudo mais, era bem complicado. Hoje em dia, não. Agora, com esse lançamento, inclusive, dos mesmos criadores do Profit, eles lançaram agora Black Arrow, onde você tem todos os ativos, praticamente todos os mercados dentro da mesma plataforma e isso realmente, eu acho que vai existir o trader brasileiro antes desse lançamento e depois desse lançamento. Eu acho um marco para a gente, é uma forma da gente se especializar mais, da gente se profissionalizar mais. Nosso mercado, da mesma forma que é pequeno, ainda é muito imaturo, né? A gente fica numa guerrinha danada aqui de quem que dá certo, quem que não dá. E enquanto lá fora, o pessoal que é bom mesmo, que é profissional no que faz, vai voando sem querer olhar para o lado, sem querer nem saber o que está acontecendo ali, com o que o mercado em volta do mercado está falando. Então, eu acho um divisor de águas isso aí, facilidade de acesso, praticidade, está tudo na sua tela. É só você colocar o gráfico ali, vai operar o que você quiser. Claro, calculamos sempre, porque aí como tem vários ativos, vários mercados, não é a mesma porção. Você tem que calcular muito bem o que você vai fazer ali, antes de colocar dinheiro ali em risco. Exato, você tem ali muitas oportunidades, mas também riscos que talvez você não conheça, não é verdade? Você não está acostumado, é um mercado novo, são mercados internacionais, cada um tem a sua dinâmica própria. Então, tem esse lado da grande oportunidade, que você está acessando novas categorias de ativos, outros ativos que você sempre sonhou em acessar, você investidor está sempre olhando para a Bolsa de Valores, mas também tem os riscos, tem de ser ponderados, tem que acompanhar quem realmente opera nesse mercado já há certo tempo. Você mencionava aqui dos mesmos criadores de Profit Pro da Nelogica. A Nelogica é uma grande parceira aqui da BMC News, eu sempre faço a recomendação. Nós utilizamos a plataforma todos os dias para passar as informações aqui em tempo real para quem está nos assistindo. Temos acesso a diversas ferramentas. Eu não faço as operações aqui ao vivo, mas eu sei que para quem faz as operações, para quem monta operação também tem algumas facilidades, boas facilidades para você investidor. E claro, para quem quiser acompanhar o João, eu quero um apanhado para quem está com esse receio, não entende muito o mercado internacional. Sei que vocês estão fazendo algumas lives, estão chamando o pessoal para participar dessas lives com vocês, onde o pessoal pode ter acesso ao SST, ao João Homem, as suas estratégias, a como você normalmente opera no mercado, essa grande comunidade, que é o Special Squad Traders. Bom, todo esse lançamento está sendo coberto há uma semana, mais ou menos. Nós vamos fechar com duas semanas no canal nosso do YouTube. A gente, para poder conscientizar esse pessoal e educar esse pessoal para poder operar novos mercados, a gente tem um projeto totalmente gratuito lá dentro do SST também. Então, a gente prepara as pessoas para poder colocar o pezinho na água primeiro e a gente devagarzinho ir evoluindo ali, para a gente poder conseguir realmente criar uma obra-prima lá fora também, sabe? Sem prejudicar com tanto barulho, tanta poluição que é feita aqui no Brasil, na questão de vender facilidade, vender que é a praticidade, que day trade é só você comprar aqui, vender ali e tudo mais. A gente conscientiza bem a galera, é um trabalho que a gente vem fazendo desde 2016, na verdade, mas agora um pouco maior, porque agora é o mundo inteiro. Então, acho que vai ser bem bacana seguir com esse projeto aí. E quem tiver interesse em aprender o que de fato é o trade, que não é nenhuma dessas maravilhas que pintam por aí, quem quiser saber de fato o que é, é só procurar a gente, sst.trade, ou nosso canal no YouTube, você vai achar a gente, procura por João Homem aí que você acha. Maravilha. E aí, por exemplo, para eu começar a tradar no mercado internacional, é para iniciante ou já tem que ter um escopo aqui no mercado nacional, já tem que operar um bom tempo, já tem que ter uma noção de mercado, como vocês normalmente estão comunicando essa possibilidade? E para quem, você mencionou, para quem não sabe nada de trade, também tem algumas ferramentas ali no SST e também alguns vídeos explicativos sobre como funciona essa modalidade de investimentos, não é, João? É, basicamente a mesma coisa. Basicamente, você vai começar aqui, vai começar lá, dá na mesma, você vai ter que aprender. Então, a questão da pessoa chegar para evoluir é muito diferente do que é vendido por aí, que é você chegar para fazer o seu dinheiro, tá? Você vai chegar para evoluir, você precisa de um tempo de evolução ali, você não tem conhecimento nenhum, você vai buscar conhecimento primeiro, igual eu te falei, lá dentro do SST a gente oferece isso gratuitamente, né? Sem contar a parte de experiência também, que a gente está sempre ali com o pessoal discutindo, debatendo. Então, a pessoa vai primeiro evoluir para depois passar a operar de fato. E nesse caso, tanto faz, se ela vai operar aqui ou lá fora, ela vai aprender primeiro para depois fazer. Então, não vai ter muita diferença. A diferença é feita para quem acha que sabe alguma coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, que aí a pessoa já chega cheia de vício, cheia de travas, cheia de traumas, né? E aí complica tudo. Então, para a pessoa que é iniciante, é a mesma coisa. É aprender, focar em evoluir e depois sim, por consequência, você vai conseguir fazer um dinheiro ali. Aquele negócio, né? Tem um ditado que diz, Não se ensina novos truques a cachorros velhos. Eu gosto de mudar um pouco, não se ensina novos truques a cachorro que não gosta de aprender, que não está a fim de aprender. Então, se você já chega ali com todas as suas convicções, talvez estejam, de certa forma, erradas, ou talvez ali sejam danosas para as suas operações, é bom sempre estar disposto a aprender, sempre estar disposto a ter contato com novas estratégias e novas pessoas ali comentando e te dando algumas dicas para, claro, proteger cada vez mais o seu patrimônio, porque ninguém entra nessa jogada, ninguém começa a investir para perder dinheiro, não é verdade, João? Então, muito obrigado mesmo pela participação. Lembrando, nós cobrimos aí esse grande encontro de titãs aqui na BMC News, SST, Active Trades e também a Nelogica, três grandes players, três gigantescos, três titãs aí do nosso mercado nacional e internacional se reunindo para desenvolver essa possibilidade, essa nova ferramenta e elevando, claro, esse patamar dos traders brasileiros, esse patamar aqui da possibilidade de investimentos no Brasil. João, muito obrigado mesmo pela participação, seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC News, as portas estarão sempre abertas, é um prazer tê-lo por aqui. Eu que agradeço. Maravilha. Última atualização do nosso mercado brasileiro antes do intervalo aqui do nosso BMC Stock. Neste momento, apertando um pouquinho mais o passo, 0,31% de queda, não dá para falar que é uma queda, uma grande correção do IBOV, 116.967 pontos. Eu acho que estivemos próximos ali dos 118 mil pontos recentemente. Dólar futuro negociando agora a 0,23% de queda, contratos negociados a R$4,87, cotação integral 4871 para o contrato de dólar futuro. Lembrando, claro, esses dois ativos que nós acompanhamos aqui diariamente a todo tempo na programação da BMC News. Americanas, daqui a pouco eu vou dar uma notícia que movimentou aqui o ativo de Americanas. Neste momento, 9,48% de alta. Quem é maluco que está comprando Americanas neste momento? R$1,27, quase 10% de alta aqui para o ativo de Americanas, que antes da grande crise era cotado aqui próximo dos R$12. A gente vai para um rápido intervalo na volta. A gente vai para um rápido intervalo na volta. R$12. Legenda Adriana Zanotto BNC News, informação que gera valor Estamos de volta com a programação da BNC News Lembrando aí a todos vocês, estamos no Youtube, estamos aqui no ProfitPro da Anelógica Sim, se você está operando o mercado, gosta de utilizar aqui a plataforma da Anelógica Estamos presentes por aqui, é só vir aqui em notícias Tem uma aba escrita BNC News, vai clicar aqui e vai ter acesso a nossa programação ao vivo Não vou fazer aqui porque vai virar um Inception danado Vou quebrar aqui a nossa câmera, vou quebrar a cabeça de todo mundo que está nos assistindo Mas no ProfitPro nós também temos a programação da BNC News BNC News é uma plataforma aí, multicanais, estamos em todos os lugares Nos nossos canais, tanto no Telegram quanto na comunidade, no WhatsApp Nós temos o portal de notícias que também tem a programação da BNC News No próprio Youtube, nosso grande canal do Youtube Agora com 503 mil inscritos Então uma grande conquista para toda a equipe da BNC News E claro, desde algumas semanas atrás Transmitindo o nosso sinal para a TV Fechada As principais operadoras aí do Brasil Então para você que está nos assistindo da TV Fechada Um abraço a ti Seja muito bem-vindo à programação da BNC News Focada, claro, em mercado, em economia e também negócios Nosso intuito aqui é te esclarecer os principais movimentos do mercado brasileiro e internacional Te dar boas ideias de investimento E também, claro, trazer as principais tendências do mercado a serem aplicadas no seu negócio Talvez, por que não? Nós temos aqui o varejista que trata só do setor de varejo Grandes inovações, grandes técnicas de vendas Ou até plataformas que podem ser utilizadas aí para otimizar o seu dia a dia como varejista Nós temos o New Deal que foca em novos investimentos e mercados alternativos Então uma ótima porta de entrada também para você que está cansado do nosso mercado tradicional Acha que a ação e bolsa de valores não é para ti Nós temos várias alternativas a esse mercado tradicional Que, claro, você pode conferir no nosso BMC New Deal Programa que vai ao ar todas as segundas-feiras Então fica ligado aí na nossa programação Na nossa grade tem bastante coisa sendo inclusa nessa grade de programação Muita novidade E para você que nos acompanha já há um bom tempo Tem mais coisa a vir por aí Muitas novidades, muitos lançamentos aí a partir de algumas semanas Então a gente vai compondo a grade da BMC News Eu conto, claro, com a sua audiência e com a sua participação aqui nos nossos canais E também na TV fechada Por enquanto o mercado brasileiro está no marasmo Sem sair muito do lugar a 0.22 deste dia de queda A gente está em queda com o mercado brasileiro Não é uma queda preocupante, pelo menos por enquanto É uma correção natural desses últimos sete dias consecutivos de alta Nós não tínhamos, pelo menos até hoje, um dia negativo para o IBOV neste mês de junho Primeiro dia negativo, a gente nem sabe se vai terminar negativo Porque estávamos oscilando entre os patamares positivo e negativo Até o comecinho desse BMC Stock Parece que nós estagnamos aqui no patamar negativo, no 0.18% de queda 117.105 pontos, patamar importante para o Ibovespa Não batemos neste patamar há um bom tempo Desde agosto do ano passado Então desde agosto não víamos o Ibovespa aos 117.000 pontos Mas nós queremos mais um investidor sempre que é mais Mas claro, tem aqueles investidores que já estão alocados Em alguns ativos que podem estar ganhando ou perdendo valor E aqueles investidores que, como o João Homem, que acabou de participar Buscam oportunidades de operação no curto prazo Com a movimentação, com a oscilação do mercado Se não tem ponto de entrada, não tem trade Se não tem oportunidade, não tem operação Então o mercado mesmo subindo bastante Segundo o João aí, não enxerga boas oportunidades Pelo menos nesses últimos dias Para montar uma operação Você que está em casa nos assistindo, é trader? Também está sentindo esse marasmo no mercado? Esse mercado um pouco ruim para montar operações? Quero saber, claro Interajam conosco por todas as nossas redes sociais E também no nosso Twitter Tudo que você mandar por lá A gente vai dar uma olhada aqui A produção vai separar os principais comentários Vai passar para o apresentador aqui ao vivo Para tentar identificar como a nossa audiência está sentindo o nosso mercado brasileiro E também o mercado internacional Neste momento, olha só Caos no mercado? Claro que não Nós temos a maioria dos ativos em patamar negativo No entanto, corrigindo movimentos dos últimos pregões CVC é um belo de um exemplo Nós tínhamos CVC ganhando bastante valor Inclusive, neste mês de junho Ainda ganha valor Se o Telão puder me ajudar No mês, ganha 27,22% de valor Um dos ativos com o melhor desempenho neste comecinho de mês No dia de hoje, 4,45% de queda Somando a uma queda do dia anterior Então o CVC corrige Foi bem beneficiada por esse movimento mais otimista Com o mercado nacional Com essa curva de juros se afrouxando Perdendo um pouco de força Daqui a pouco eu vou dar uma Uma olhada na cotação da curva de juros Pelo menos até o começo do nosso programa Todos os DIs negociados até os 10 anos Estavam ganhando um pouco mais de força Estavam sendo negociados Acima dos DIs negociados anteriormente No entanto, os juros ainda Sim, baixaram e baixaram bastante Nos últimos meses O que dá um pouco mais de fôlego Não só para essas empresas Quanto também para o Banco Central Que depende dessa ancoragem das expectativas de inflação Para a tomada de decisão de política monetária Um pouco mais favorável aqui Com os juros mais baixos Então, nós tivemos ontem a divulgação do Boletim Fox Eu sempre gosto de rememorar aqui Os investidores que nos acompanham Dessas divulgações que são semanais E acontecem nas segundas-feiras O mercado reúne os principais economistas Para darem as suas projeções para a PIB Para a Selic E também aqui para o dólar E para o IPCA Para a inflação brasileira O IPCA de 2023 Segundo a última divulgação do Focus A expectativa para esse ano de 2023 É terminarmos em 5,42% de inflação No agregado de 12 meses Patamar interessante porque É uma queda do patamar anterior É uma queda da última divulgação Quarta queda consecutiva Nas perspectivas de inflação Pelo mercado financeiro Então o mercado financeiro Está esperando menos inflação Do que há quatro semanas atrás E foram quedas consecutivas Ou seja, nas últimas quatro semanas Tivemos quatro quedas Nas projeções de inflação Para o PIB nós tivemos um novo aumento Uma nova revisão para cima Do mercado financeiro PIB agora rodando Pelo menos ao final de 2023 Nas projeções do mercado Em 1,84% de inflação Em 1,84% de crescimento Nós estávamos até abaixo de 1% Até abaixo de 1% Nós vimos aí o PIB sendo cotado A 1,01, 1,02 E agora 1,84% de crescimento Para o PIB em 2023 Pelo menos o que o mercado espera Algumas das principais casas do mundo Já projetam um crescimento do PIB Acima de 2% Então temos essa decisão Essa expectativa Que ela não é consensual Enquanto o mercado Espera 1,84% Algumas casas pontuais Já projetam mais de 2% De crescimento para o PIB Essas notícias Essas expectativas Que nós falamos Que afetam diretamente Aqui o nosso mercado financeiro Como eu mencionava A CVC corrige Gol também corrige Um movimento de forte alta Depois da divulgação Dos seus balanços Das suas prévias operacionais Não são os balanços Propriamente ditos Mas as prévias operacionais Da companhia Indicaram um movimento Bem interessante Gol 3,70% de queda Corrigindo um forte movimento Dos últimos pregões Gol No mês Ganhando 21,87% Então ganhando bastante valor No ano Também agrega Uma forte alta 38,15% E agora Corrige um pouquinho 3,70% de queda No dia de hoje Na semana 1,65% Porque ontem Estava positiva Alguns ativos aqui Também voltados Ao setor de consumo E varejo Nós temos Alpargatas 3,83% Lojas Renner 3,33% Nós temos aqui também Alguns ativos Voltados à construção Como é o caso De MRV E é o caso De Ezetec 3,17% Para Ezetec E também MRV Perdendo um pouco De valor 2,93% Lembrando Ativos Que nos últimos pregões Ganharam bastante força Por conta dessa Perspectiva mais otimista Para os juros No Brasil Do outro lado Os ativos Que ontem Perdiam bastante valor E hoje Se recuperam Como é o caso De PetroRio 3,08% De alta Caiu Em igual proporção No dia de ontem Hoje Sobe 3% No entanto Lembrando Quando cai 3% Tem que subir Mais do que 3% Para recuperar Essa forte queda Então Prio 3,03% Na semana Ainda temos 1% De queda Para o ativo No entanto Para o ano De 2023 Já é Uma Equalização Do que nós vimos Nos últimos meses Para o mês Nós temos Uma estabilidade 0,18% De queda No ano 8,28% Já tinha Caído Mais Nos meses Anteriores Se nós olharmos O agregado Do ano Então Nós temos PetroRio Recuperando um pouco Da sua força No entanto O segmento De petróleo Está no marasmo Danado Porque a cotação Da commodity Internacionalmente Está caindo E está caindo Bastante Está perdendo Bastante força Nós vemos Neste momento Por exemplo O petróleo Branch Cotado a 74,31 dólares De dólar Nós começamos O ano Falando em Projeções De 90 dólares Para o barril Branch No entanto Petróleo Branch 74 dólares Neste momento É um dia positivo Para o petróleo Inclusive Pode sim Estar favorecendo Para essa alta Na Pril Eu não sei Se a 3R Petróleo Também está Em patamar Positivo Mas PetroRio É o principal Destaque positivo Do dia Então pode sim Estar corroborando 3,4% De alta Para o petróleo Branch Para o petróleo WTI Uma alta Parecida 3,38% De alta No entanto Não se engane Investidor É uma alta Até a ser considerada No entanto 74 dólares O barril E 69 dólares O barril De petróleo WTI Não são patamares Atraentes Pelo menos Para as operações Das companhias Neste momento CapEx Está muito Custoso Você precisa Tomar muitos juros Para reinvestir Nas suas operações Essas companhias Ainda tem muito A serem provadas A PetroRio Ela já é um pouco Mais consolidada Nesse segmento De Junior Royals Mas como é o caso Também de 3R Petróleo E Petro Reconcavo Até outras empresas Desse segmento De petróleo Que se beneficiaram Daquele programa De desinvestimento Da Petrobras Elas tem muita coisa Ainda para fazer Muito trabalho A ser feito Tem que reduzir Muito o custo De extração Aqui por barril De petróleo Então quando cai A cotação Do mercado especulativo Não temos aí Teoricamente Uma relação direta Com o mercado físico Mas as perspectivas São mais pessimistas Para o mercado físico E claro Prejudica as operações Dessas companhias Que ainda estão Muito apertadas Pela relação Muito nova Que elas tem Com esse mercado Com a exploração Desses campos Que foram adquiridos Da Petrobras No caso da PetroRio Nós temos diversos campos No caso da 3R Petróleo Acabamos de concluir O processo de aquisição Do Polo Potiguar Lembrando Foi aprovado pelo Ibama Foi aprovado Pelos órgãos reguladores Então nós estamos Dando mais um passo Para a 3R Petróleo Tem muito potencial No entanto O mercado Quando dá uma arrefecida Prejudica justamente Essas companhias Para o setor bancário Se nós esticarmos Aqui um pouco Esse segmento Setor bancário No dia de hoje Um pouco dividido Enquanto o BTG Pactual BMG Banco Pan E Banco do Brasil Estão do lado negativo Nós temos aqui Santander Itaúsa Até Itaú Do lado positivo Do lado positivo E Bradesco Próximo Do all-time high Que foi atingido Nos últimos dois dias Essa é uma informação Ou seja Não é uma notícia Para a Petrobras Para a Petrobras Os escândalos Com um pouco mais Obrigado Bancos do Brasil A operação do banco A operação do setor bancário Neste momento Ela contradiz o preço De tela Ou ela corrobora Com o setor bancário Um pouco mais forte Apesar desse primeiro trimestre Com o caso Americanas Qual é a sua visão Especificamente Para o setor Como um todo E para Banco do Brasil Especificamente Eu acho que tem que fazer Uma análise Do horizonte Um pouco mais longo Na verdade Se você pegar Os últimos anos A gente viu Os bancos tradicionais Que são Geralmente os estados Serem muito questionados Em função Das fintechs Dos bancos digitais Enfim Até quanto Esse movimento Ele tiraria O market share Desses bancos maiores É óbvio Que houve uma preocupação No início Mas eu acho Que os resultados Na maior parte Dos casos Eles realmente Mostraram Que apesar Dessa concorrência Nova Desses bancos novos Eles continuam Com resultados Muito resilientes Principalmente no caso Do Itaú E do Banco do Brasil O Bradesco Teve um trimestre Ainda um pouco abaixo Com o Roy Um pouco abaixo Da média histórica Santander também Enfim Acho que teve Resultados Mais Erráticos Após A volta Da Covid Vamos dizer assim E acho Que então Teve uma Reação mista Vamos dizer assim E aí acho Que tanto Itaú quanto O Banco do Brasil Realmente andaram Mais nos papéis Desses bancos Em função Desses resultados Acho que o Banco do Brasil Até mais Em função Da recuperação Mais acentuada A gente via O Banco rodar Na casa de 10 De Roy De retorno Sobre o capital E hoje A gente vê ele Se aproximando Dos bancos Dos bancos privados O Roy Quase na casa De 20 Então é por isso Que ele teve Essa apreciação E essa Essa performance Muito boa Nos últimos anos Então eu acredito Que isso Deva Continuar Ocorrendo Apesar de hoje Você ter Uma preocupação Com que O governo Poderia realmente Usar o banco Como um instrumento De políticas públicas Então Sempre existe Esse risco Assim como Na Petrobras Também E é por isso Que tanto O Banco do Brasil Como a Petrobras Negociam com múltiplos Muito baratos Muito atrativos Menores Em relação Aos outros bancos Principalmente Itaú Mas de modo geral A gente vê os bancos Ainda com múltiplos baratos A gente gosta de Itaú Tem uma posição grande Itaú aqui E vê ainda Um cenário Bastante positivo Com eventual Retomada De crédito Com a queda Dos juros Que parece Que vai acontecer Nos próximos meses Então A gente ainda Vê com bons olhos E com Uma perspectiva Positiva Para os bancos Nos próximos meses Manavilha Inclusive Glato Você mencionava A perspectiva De queda Nos juros Eu sou obrigado A comentar Um evento Que tivemos Mais cedo No dia de hoje Hoje pela manhã Reunindo Roberto Campos Neto E alguns principais Empresários Aqui brasileiros Inclusive A presença De Luísa Trajano Que faz parte Do conselho De direção Da Magazine Luiza Tirando a Magazine Luiza De lado E olhando Para o setor De varejo Como um todo Nós tivemos Algumas ponderações Da própria empresária Indicando que O custo financeiro Dessas companhias Está muito elevado Os juros Estão batendo Muito forte Nessas empresas De varejo O senhor Enxerga Essa relação Com os juros Em caráter Emergencial Como foi posto Pela companhia Pela própria Empresária Falando Precisa cair juros Porque senão A gente vai ter Muito problema operacional A gente vai acumular Muito estoque A gente não vai conseguir Montar a operação Há um caráter Emergencial Em relação a varejo E o atual patamar De juros Porque as perspectivas Já são de queda A gente vai ver Esse juro caindo Em algum momento Para a economia brasileira Inclusive o Focus Dá essa possível queda Quem não fala em queda É o Banco Central No entanto Claro para Colocar ele Com uns panos quentes Arrefecer um pouco A situação Não gerar muita expectativa Para o mercado especulativo No entanto A perspectiva Já está dada Nós vemos a inflação Perdendo um pouco De força Nesse primeiro semestre Deve recuperar a força No segundo semestre No entanto Uma inflação Mais controlada Mais arrefecida O juro vai cair Em algum momento É emergencial Que o juro caia Já na próxima reunião Para o investidor Que está nos acompanhando Deve apostar Todas as fichas Nessa queda Senão as empresas Vão ter um problema sério Ou nós já vemos Os investidores Antecipando esse movimento Ficando otimistas Com essa possível queda De juros E apostando em companhias Como é o caso Claro da Magazine Luiza Como é o caso Da Via E como é o caso Do restante do setor De varejo Até empresas de construção Empresas ali Que precisam De bastante capital Para financiar As suas operações Há um sentimento Emergencial Em relação a juros Pelo menos neste momento Ou dá para esperar O investidor Ele pode ficar otimista Apenas com a expectativa Com essa perspectiva De queda futura Dos juros E se não cair Na próxima reunião Ele não deve ficar Alarmado Desesperado Por que o juros Não caiu Como o senhor Está avaliando A saúde Desses segmentos Eu acho o seguinte Primeiro Não é que o Banco Central Não queira Que os juros Caiam Na verdade Ele está esperando Que sejam reunidas As condições Para que ele inicie Um processo mais Gradativo De queda E isso provavelmente Vai acontecer agora No segundo semestre Em função de tudo Que você falou Principalmente na queda Dos índices de inflação Um PIB um pouco mais É um pouco melhor No primeiro trimestre Então uma situação fiscal Talvez um pouco melhor Enfim É tudo isso Esse cenário Que o Banco Central Está olhando Para poder eventualmente Cortar os juros E até o próprio Campos Neto Já sinalizou agora Nos últimos Semanas Que ele Vê condições Vê Que condições Estão sendo criadas Para que isso aconteça Então eu não acho Que seja emergencial Acho que existe Uma campanha Na mídia Que parece Que é fácil Ou é mandatório Que os juros caiam Não Isso não existe A economia Não funciona desse jeito Isso daí É um processo Um acompanhamento Em que há Uma calibragem Dos juros Para que não haja Um cenário inflacionário Que se torne Descontrolado A gente tem Uma situação fiscal Razoavelmente controlada Vamos dizer assim Então Não acredito Que seja emergencial Mas provavelmente A gente vai ver O início Da queda dos juros Claro que Para as empresas É um cenário Penigno Principalmente Empresas como Magazine Luiza Que dependem Muito do crédito Essas empresas Mais ligadas ao varejo Que financiam Os seus consumidores A consumir os produtos De fato Elas têm Uma situação Mais delicada Agora É curioso também Que essas empresas Também Elas deveriam Ter uma política Mais restritiva De crédito Quando Se tinha Uma visão Mais clara De uma subida Dos juros Então eles deveriam Ter controlado melhor Para não ter chegado Nessa situação De alavancagem Boa parte delas Chegou Numa situação De alavancagem Muito Delicada Ou ruim Uma coisa Que dificultou Muito A progressão Dos negócios Delas Nesses últimos meses Por isso Que as ações Caíram E refletiram Esse cenário Pior Vamos dizer assim Mas Falando um pouco Para frente Acho que realmente Se os juros caírem Boa parte deles Vai retomar Esse crédito Vai ter uma diminuição Da inadimplência Um pouco mais Para frente E isso deve Beneficiar os resultados Das empresas E por isso Que nessas últimas Semanas A gente viu Os setores Que são ligados A juros Como você falou Consumo Varejo Imobiliário Educação Enfim São os setores Que são Mais sensíveis A juros E por isso Que tiveram Uma performance Melhor Nas últimas semanas Gosto né Glat Se tivesse caixa Não tinha prejuízo Financeiro Tinha retorno Financeiro Então tem empresas Hoje no Brasil Não tinha alavancagem Aí não teria prejuízo Poderia não ter Eventualmente prejuízo Entendeu Então assim Você tem que sempre olhar Por isso que olhar Um período longo É sempre melhor Porque você tem Uma moção mais clara Do que as empresas Poderiam ter feito Também Exatamente Então claro A gente sempre faz Essas ponderações Gostaria de agradecer Imensamente a participação De Rodrigo Glat Agora De última hora Aqui na nossa programação Justamente para falar Sobre esse setor E esses segmentos Que são bem sensíveis Na nossa bolsa de valores Hoje estão Aqui na boca Dos investidores Todo mundo quer saber Sobre esses setores Especificamente Rodrigo seja sempre Muito bem-vindo A programação da BMC News Agradeço imensamente Por ter aceito O nosso convite Obrigado Gabriel Obrigado mais ou menos Pelo convite Sempre que vocês precisarem A gente está aqui à disposição Abraço Tchau Maravilha para vocês Que nos assistem Neste momento Última atualização Da bolsa de valores Antes de entregarmos Nosso programa Para o BMC Market Eu sei que vocês estão Desesperados Onde está o BMC Market Lembrando Tivemos uma mudança Na nossa grade de programação Agora o Market Começa às duas e meia Da tarde Então para você Que está se perguntando Onde estão Felipe Nascimento Alexandre Cabral E Marcos Saravalli Daqui a pouco Chegam aqui Na nossa programação E Bovespa Neste momento Como eu mencionava Está ainda Em patamar negativo Perdendo um pouquinho De valor Corrigindo esse forte Movimento positivo Dos últimos dias 0,25% de queda O dólar futuro Também em patamar de queda 0,17% de queda R$4,87 Lembrando Dólar negociado De forma futura Em contratos futuros Dólar comercial Sempre gosto de ponderar Para o pessoal Não sair correndo E perguntar Para a casa de câmbio Onde é que está Esse valor de tela Eu vou ficando por aqui A partir de agora E sim BMC Market Na área Principais discussões do dia E olha Hoje o dia está agitado Tem bastante coisa Para discutir Fiquem agora Com o nosso programa Especialíssimo Eu volto mais tarde Na nossa programação Um abraço a todos Tchau, tchau 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 Tchau